Chega junto, bora mais um prêmio, vai ficar de fora ou cair pra dentro Nessa festa cabe, quem tiver afim, se é de perto ou longe, basta dizer sim A baile do som que já chega, tremendo geral na torcida, vivendo o momento No palco ao vivo, a hora é agora, seu voto comanda, coloca pra fora Eu quero meus prêmios, Mickey, nininini, Mickey Eu quero meus prêmios, Mickey, meu sonho é ganhar um zap Eu quero meus prêmios, Mickey, nininini, Mickey Eu quero meus prêmios, Mickey, meu sonho é ganhar um zap